Boa tarde, eu sou a Sofia Rodrigues e sou psicóloga. Trabalho há 10 anos numa associação que apoia grávidas e bebês. É um contexto de risco extremamente desafiante e em que é necessário muita persistência. Juntos acreditamos, equipa, direção, voluntários na nossa causa e por acreditarmos a associação tem crescido. Confiança gera confiança e é esse o motivo, a palavra-chave, confiança, o motivo pelo qual eu estou aqui hoje, porque acredito no desenvolvimento de pessoas e organizações, porque estou disposta a sair da minha zona de conforto para contribuir mais e melhor para o desenvolvimento. Como é que eu posso fazer? Através da minha persistência, foco nos objetivos, criatividade e confiança. Acredito que se todos querem projetos de pequena ou larga escala, se acreditarmos no que estamos a fazer, podemos fazer render os nossos talentos. Acredito também que com a minha experiência em orientação vocacional e recentemente na gestão de projetos, em que tive maior sensibilidade para a área empresarial e para o diálogo entre diferentes profissões, posso fazer a diferença. Posso ajudar a gerir os talentos da vossa organização ou quem sabe trabalhar na área da responsabilidade social. Eu acredito, vocês acreditam? Eu agradeço, vocês acreditam! Vejo vocês acreditam! Legenda por Sônia Ruberti